Alegria rompe barreiras Traz a força para a pessoa alcançar níveis espirituais e outras metas, as quais jamais chegaria com tristeza Estar sempre alegre é uma grande mitzvah, além de ser um elemento fundamental da vida racídica Se pode identificar um racid vendo se ele está feliz Se houver uma luta entre uma pessoa mais fraca e outra mais forte, é provável que o mais forte vencerá No entanto, se lhe faltar vitalidade em consequência da depressão, o mais fraco, porém, com energia espiritual e emocional, poderá dominá-lo Assim, também ocorre em nossa luta interior Quando estamos felizes e cheios de energia, podemos superar o Yatserara, a inclinação para o mal Mas com a tristeza, essa inclinação pode facilmente prevalecer Besimha, com alegria Em hebraico, diz o Zohar, tem as mesmas letras que Marschavá, pensamento Indicando que tudo depende da informação racional transmitida ao coração Portanto, quem desejar sentir alegria deve preencher a mente com pensamentos positivos Falar palavras positivas e, acima de tudo, praticar o bem Se isso lhe for difícil, comece sorrindo Pois, por mais que a alegria traz o sorriso, o sorriso traz a alegria Em um mundo onde praticamente não se vive sem música Muitos tentam descobrir seu significado em nossas vidas Ritmos e letras que despertam diferentes emoções Movimentam, contagiam, unem e representam as pessoas Com a música judaica, não poderia ser diferente Ela sempre foi parte das cerimônias e celebrações Desde os instrumentos de escrito na história Até as melodias das rezas e leituras da Torá Judeus de diferentes países reagiram à influência de suas culturas Resultando em uma variedade de criações musicais E suas tradições como músicas ladinas Do Sefaradim, os Pilting e poesias nas rezas Ou o Klezmer dos judeus do leste europeu A música judaica hoje é uma junção de todas essas diferentes tradições na história E artistas judeus continuam a usar essas influências para suas composições Música Amém. 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 Eles não tinham nada de ver se. Eles não tinham nada de ver se. Eles estavam aqui em Sintia. Eles tinham nada de ver. Eles tinham nada de ver com o que eles tinham. E com a briga de Rebme, isso é tudo melhor. Eu fiz uma ideia com a Estreco, que era o que estava no Zadmeire. Eu sabia que muitos estavam falando que o Zadmeire era muito diferente. O novo dia começa e com ele novas batalhas, novas oportunidades. Você pode vê-lo como um desafio, ou como um presente. Como sair da cama para enfrentar mais um dia. Você sabia que toda noite sua alma acende ao céu para recarregar as energias? A cada manhã, Deus decide devolver sua alma ao corpo e concede novamente a você o presente da vida. O que significa que há um cantinho escuro neste mundo feito para você iluminar. Uma missão que apenas você pode cumprir. Ao permitir que comece o seu dia, Deus confia que você está apto para a tarefa. A prece Modeani deve ser recitada nos primeiros segundos do dia. E representa exatamente o agradecimento por tudo isso. Numa convenção americana, a qual compareceram neurologistas de todo o mundo, um dos principais tópicos foi o fenômeno de pessoas que desmaiam no instante em que se levantam da cama. Um dos oradores foi a doutora Linda McMarrow, da Inglaterra. Ela fez uma prolongada palestra sobre seus estudos neste campo. Disse que após muitos anos de estudo e investigação sobre o tema, chegará à conclusão de que este tipo de desmaio é causado pela rápida transferência entre a posição deitada e ficar de pé. A professora McMarrow disse que demora 12 segundos para o sangue fluir dos pés à cabeça. Porém, quando a pessoa se levanta rapidamente assim que acorda, o sangue é jogado depressa demais para o cérebro, e o resultado é o desmaio. Ela sugeriu que cada pessoa, mesmo aquelas que não têm tendência a desmaiar, se sentasse na cama ao acordar, e contasse lentamente até 12, para evitar tontura, fraqueza ou desmaio. Seu discurso foi recebido com muitos aplausos e uma entusiástica repercussão. Outro professor, um judeu religioso, pediu a permissão para falar. Ele disse, Para nós judeus, há uma antiga tradição com milhares de anos, a de recitar uma prece de agradecimento ao Criador do mundo por nos conceder a oportunidade de um novo dia de realizações. A prece é dita imediatamente após despertar, enquanto ainda se está na cama. Há 12 palavras nesta prece, e se a pessoa se regular para dizê-las lentamente, com concentração, leva exatamente 12 segundos para pronunciá-la. Doze palavras em 12 segundos. Ele recitou a prece lentamente em hebraico. Modeani lefaneha, melechai vekaya, shehezartabi nishmati, bemchela rabai munaterha. Sou grato a ti, ó rei vivo e eterno, por ter restaurado dentro de mim minha alma com misericórdia. Grande é tua confiabilidade. O auditório levantou-se e irrompeu em aplausos que ecoaram por todo o salão. Dessa vez, eram para o Criador do mundo. Música 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 Música